Olá, amados e amadas! E o programa Tua Luz em Nós vai ao ar pelo canal 98.net e 99.vivo.tv Pela TV com Foz, sempre em um programa inédito, toda terça-feira às 18h. E o programa Tua Luz em Nós também está junto com a banda Opus Dei, acompanhando a turnê deles, a passagem deles por Foz do Iguaçu. A participação deles na Marcha para Jesus, com entrevista no programa Tua Luz em Nós, a presença deles também na Igreja Consagrada em Cristo, do Pastor Sebastião e em outras demais igrejas.